Independente do teu filho Jesus, buscando desenvolvimento pessoal, buscando o Senhor. Amém. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor, o Senhor é aquele que nos fez, nos formou, tem pensamentos para nós melhores do que os nossos, caminhos para nós melhores do que os nossos. E eu sei que o teu amor por nós é maior do que o nosso amor por nós mesmos e pelos nossos filhos. Então, Pai, queremos que o Senhor venha, que o Senhor venha, que o Senhor tome a frente do que vamos fazer aqui. Que seja o teu Espírito Santo a nos instruir, nos ensinar, nos dirigir. Usa-me, Pai, pelo louvor da tua glória. Fala comigo e fala através de mim, Pai. Muitas pessoas vão ouvir, algumas agora, ao vivo, outras posteriormente. Eu colocarei isso no meu canal, meu canal tem uma visibilidade tão grande, tão grande. Muitas pessoas têm sido impactadas pelo que o Senhor tem falado através da minha vida. E eu creio que através da vida do Diego também acontecerá isso. Amém. Então, Pai, que sejamos completamente guiados pelo Senhor. Sem o Senhor não há razão para estar aqui nesse lugar, Pai. Amém. Não há razão para fazermos o que vamos fazer, Pai. Coloquei no meu coração um desejo muito grande, Senhor, de ser instrumento do teu amor, do teu amor na terra. E tenho tido alegria de ver os testemunhos, Pai, que confirmam que esse propósito está se cumprindo. Então, eu quero, Pai, que o dia de hoje seja marcado na vida de muitas pessoas para compreender a grandeza da tua paternidade, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, eu quero agradecer, eu confio e me concordo com a oração que a pastora acabou de fazer. Eu me sinto prestigiado, Senhor, pelo Senhor ter colocado essa semente no meu coração, no coração da Júlia, minha esposa. Eu me sinto erguido, eu sinto a minha família erguida pela sua presença, pelo seu direcionamento. E tudo aquilo que nós temos aprendido, ó Pai, tem queimado no nosso coração de transbordar na vida de outras pessoas. E eu que deixei de ser um homem, moleque, para poder entender o que é ser um homem de verdade, debaixo das suas asas, da tua presença, ó Pai. E eu te peço que o Senhor faça de mim aqui hoje um vaso. Amém. Porque o Senhor é o oleiro. E eu peço que o Senhor nos use, ó Pai. Use as nossas vidas, use a nossa voz, para que a gente tenha o alcance que o Senhor quiser dar ao conteúdo que o Senhor vai ministrar. Cada palavra será plantada, ó Pai, no coração de quem o Senhor determinar. Estamos aqui para te servir, para servir a tua obra. E eu te peço que seja realizada a tua vontade e não a nossa, ó Pai. Que cada palavra que sair da nossa boca, que cada pensamento que vier, ó Pai, seja ministrado pelo Espírito Santo. E que nós possamos, ó Pai, com sabedoria, levar essa mensagem sobre paternidade para milhões e milhões de famílias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pô. Peça, ó. Vamos lá. Pega os livros para nós, por favor. Boa tarde, boa tarde, para quem nos acompanha. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. Um dia em que Deus preparou, com muito mimo, esse acontecimento, esse grande encontro da minha vida com a pastora Tânia Tereza. Muito obrigado, pastora. Gratidão a Deus pela sua vida. Gratidão a Deus pela vida do pastor Otto. Que está aqui com a senhora. Que para mim, já de antemão, eu quero registrar. É um exemplo de homem que eu quero seguir. E eu senti no coração a vontade de convidar a pastora Tânia Tereza para a gente conversar sobre paternidade. Eu que tive a oportunidade de conhecê-la no final de 2023. Um tempo recente ainda. E nem parece que tem pouco tempo que eu lhe conheço. A sensação que eu e minha esposa temos é que nós já caminhamos de longa data. E para mim é uma grande honra receber uma mulher tão usada por Deus. Um casal tão usado por Deus. Aqui é um dos poucos exemplos, né? A senhora tem 20 livros escritos. Tem. Nós temos alguns deles aqui. Eu vou, inclusive, passar para a pastora apresentar os que eu tenho em mãos para que todos conheçam. porque foi através de uma dessas obras que eu vou deixar para o final, especialmente essa aqui, que eu senti tocado em cima do projeto que Deus tem me mostrado, de falar sobre paternidade. E foi em cima dessa obra que veio o desejo de fazer esse podcast. Que bom. Para a gente conversar sobre paternidade. Eu vou passar para a própria pastora apresentar algumas de suas obras. Ela que tem sido ministrada pelo Espírito Santo. Agora há pouco eu lhe perguntei se ela queria um papel e uma caneta para fazer anotações. e ela me confessou que ela não tem o hábito de registrar e que realmente, para mim, a interpretação disso é que ela se coloca tão disponível como se fosse um vaso, realmente, para receber uma mensagem do Espírito Santo. Para a senhora ser guiada por aquilo que o raciocínio não convém, mas aquilo que realmente o Espírito Santo quer trazer. De revelação, né, pastora? Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Uma honra para mim. A honra é minha, a honra é minha, Diego, a honra é minha. Meu coração arde por esse tema, paternidade. Amém. Eu tenho, neste seminário que você conheceu, que chamamos de CILC, Seminário Internacional de Libertação e Cura, eu tenho uma aula, um dia inteiro, só sobre paternidade. O assunto é tão importante na minha vida e eu creio que na vida de todo aquele que quer conhecer Deus como pai, Esse tema paternidade arde no meu coração e cuidando de pessoas há 40 anos, aproximadamente. Eu vejo a importância da paternidade correta na vida de uma pessoa para ela ser aquilo que Deus planejou para ela, o propósito que Deus tem. Os pais são como se fossem os arqueiros que mandam as flechas para o alvo certo. Então, a paternidade realmente é muito importante. Por isso que quando você me convidou, eu falei, ah, eu vou de coração aberto, vou feliz da vida porque eu vou falar de algo que eu gosto muito. Mas, como você disse, vamos anunciar os livros. Eu tenho aqui alguns dos 20 livros. Aborto é um livro que mostra as consequências espirituais do aborto. E quando falamos de paternidade, como podemos imaginar alguém jogar fora, ainda no ventre, né? Um filho que Deus envia, um filho é uma herança do Senhor, um filho é um presente de Deus para uma pessoa. Na verdade, Diego, os filhos são espíritos que são filhos do Pai dos Espíritos, que é o Senhor e que é Deus. E esse Pai dos Espíritos envia um espírito para nós, como um presente para por um tempo, por um tempo determinado, nós cuidarmos dele, ensinarmos o caminho e ir no caminho. Mas depois ele vai voltar para o Pai, aquele que o fez, que o formou e que o colocou no ventre. Então eu tenho sido uma voz nessa nação contra aborto. Tenho sido uma voz há muitos anos, há muitos anos. Tem muitas entrevistas, muitos lugares que fui para falar a respeito desse assunto. E esse livro mostra as consequências espirituais do aborto. O que o aborto traz para a vida de uma pessoa, seja pai ou mãe. Muitos pais concordam com o aborto dos seus filhos, concordam que jogue fora a sua herança. Princípios espirituais, eu sou juíza e Deus trabalha dentro de leis, dentro de princípios. Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual não é místico, ele é legal. Ele funciona dentro de leis, não é legal de joia, é legal de leis. E quando entendemos os princípios espirituais, fica tão fácil compreender o mundo espiritual como ele é, e não misticamente, e adequarmos a nossa vida àquilo que Deus quer enquanto estamos nessa terra. Então, Princípios Espirituais é um livro para quem gosta de entender estruturas. Esse prédio é enorme para ele se levantar, houve uma estrutura básica, e essa estrutura é fundamental, é o fundamento para que o prédio se levante e não caia. Quando aprendemos princípios espirituais, nós temos estruturas que são sólidas, e a nossa vida espiritual é construída para estar cada vez mais alta, em níveis cada vez maiores, e nós não sermos levados por aquele que é o inimigo das nossas almas, que nos arrasta. Autoridade Espiritual é um livro que ensina a guerrear no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, que é uma referência para mim, ele fala que a luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, a luta é contra seres espirituais, e ele faz uma gradação desses seres espirituais. Existe uma hierarquia no mundo espiritual, principados, potestados, dominadores, esse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, e são esses seres espirituais que dominam nações, dominam regiões, dominam famílias, e dominam pessoas individualmente, dependendo da gradação que ele tem, nos lugares onde ele atua. Então, a autoridade espiritual ensina você a guerrear, não contra pessoas, mas contra seres espirituais, não guerrei contra seu filho, não guerrei contra sua esposa. Inclusive, esse é um dos pontos que eu vou abordar com a senhora. É, guerrei com os seres espirituais que querem destruir a vida dele. É isso. Quebrando o paradigma de soberanças espirituais, eu dei esse nome porque muitas pessoas arrepiavam quando eu falava de maldição hereditária. Não, eu não tenho maldição, eu não tenho maldição. E eu, para conseguir chegar até essas pessoas, eu falei heranças espirituais. Hoje eu não tenho mais nenhuma dificuldade de falar sobre maldição hereditária, porque ela é bíblica do Gênesis ao Apocalipse, maldição está lá, maldição é um ato de Deus, é um ato de justiça de Deus, e as maldições geracionais destroem filhos, netos, desnetos, tataranetos. Então, quebrando paradigmas é para quebrar estruturas que são sofismas, sofismas, que são mentes que têm dificuldade de entender esse assunto. Princípios bíblicos para o casamento é um assunto que eu gosto muito, inclusive amanhã eu vou falar disso numa cela, não vou contar onde será, está nascendo um projeto amanhã, vou falar sobre isso. O que é para Deus o casamento? Casamento, segundo o plano de Deus, ele é indestrutível. Mas ele é tão importante para Deus que Satanás tem uma artilharia pesada contra o casamento. Porque destruindo famílias, casais, ele também traz um legado terrível para os filhos, traz uma desordem naquilo que deveria ser uma família funcional, não é? E muitos filhos se perdem depois de um casamento que se acaba. Então, é algo que é fundamental. A gente fala de filho, mas os filhos começam no casamento. Deixar o homem pai e mãe é a família de origem. Unir-se a sua mulher é o casamento, serão os dois uma só carne. Então, a família de origem estruturou essa nova pessoa que vai ser uma nova família, e é importantíssimo o casamento. É a base. O casamento é a base da família, e a família é a base da sociedade. E a sociedade é a base de uma nação. De uma nação, não é? Então, é extremamente importante. Manual do Libertador é um livro de ensino prático, porque nosso Ministério de Cura e Libertação tem um curso que eu chamo de CIFEL, Seminário de Formação, Intensivo de Formação de Libertadores, para pastores, líderes, pessoas que aconselham pastores, aconselham ovelhas, e que entendem e querem entender de libertação. Então, é um manual, é um passo a passo, para quem quer cuidar de pessoas, trazendo cura e libertação. Batalha Espiritual é uma apostila, isso é um curso que durou quatro meses, para você ensinar coisas profundas e tremendas da palavra de Deus, serve para escolas bíblicas, para treinamento de líderes, para discipulado, muito usado por muitas igrejas hoje. Manual de Guerra é um livro de quem já trabalha com libertação. Eu diria que é batalha de alto nível, né? É algo maior do que o Beabá em libertação, com mais profundidade. E, propositadamente, eu deixei esses dois para o final. Agora tem muitos outros, são 20 livros, né? Libertação e educação financeira. Olha só. Você não sabe, ou talvez saiba, o dinheiro é um Deus. Sim. A Bíblia chama ele de mamão. Sim. O dinheiro pode ser um Deus, se ele dominar o homem, se ele usar o homem, se ele for governo do homem, se o homem se render a ele, e viver em função dele. Ele se torna o Deus. Ele passa a ser adorado pelo homem. Inclusive é um grande problema que a gente tem. É, e eu vou falar para você já, já. E o dinheiro pode ser uma bênção. Uma bênção pode ser uma ferramenta que Deus entrega para o homem para ele implantar tantas coisas na Terra. Até o reino de Deus. Sim. Precisa ser implantado por recursos financeiros na Terra. Enquanto estamos na Terra, precisamos disso. Mas eu disse a você que existe uma hierarquia de seres espirituais. Principados, potestados, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Principados são os demônios de alta patente. Príncipes. Os principados são os que governam no mundo espiritual a escala mais alta de influência espiritual. E Mamon é um principado. Quatro principados influenciam hoje no mundo. Quando eu falo no mundo, é globalizado. Não é só o mundo que vivemos hoje. Quatro principados. Um deles é Mamon, é dinheiro. Governando tudo. Governando conflitos entre nações, produzindo guerra. Governando não só o comércio, mas a educação, a tecnologia. Um principado que quer influenciar as pessoas para elas viverem em função do ter, 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 ter e ter. E deixar o ser. Não importa quem você é, importa quantos cartões de crédito você tem, qual é o ano do seu carro, qual é a metade do seu apartamento, quantas folhas tem a tua declaração de imposto de renda. Mas nada disso é importante para Deus. Isso tudo é periférico. O dia que o homem partia desse mundo, eu estava na Inglaterra, estava em Londres, exatamente, quando a rainha morreu. No sepultamento da rainha, quando abriu o chão, desceu o caixão, não foi uma bolsa, não foi uma joia, não foi um palácio, não foi um carro, nada foi com ela. Só ela foi. Só ela vai ter um encontro com Deus. Nada do que ela adquiriu vai ser importante nessa hora. Então, quando o mamão governa, ele faz até com que muitos líderes espirituais se equivoquem e considerem mais importante do que cuidar de pessoas, construir prédios faraônicos, estruturas extremamente ricas para impressionar quem entra no lugar do culto, por exemplo. Mas tem ovelhas que estão ali naquele lugar há anos e não conseguem uma hora com aquele pastor para conversar com ele, abrir o coração e contar o que está vivendo, as dores que está vivendo. E eu não falo isso como uma informação descomprometida com a verdade. Porque se há 40 anos eu cuido de pessoas, há 40 anos eu vejo pessoas mandando mensagem para mim, dizendo eu congrego num lugar tal, a minha igreja tem tantos membros, o prédio é fabuloso, mas eu não tenho pastoreio, não cuida de mim. E por conta disso eu estou fazendo um projeto online de cuidar de pessoas. Pastora, quanto custa? Nada. Nada. Dois domingos, segundo domingo de culto, há um grupo feito no Telegram para cuidar de pessoas, em dois domingos, em dois domingos nós já temos nesse grupo do Telegram mil pessoas buscando ajuda e buscando cuidado. Então o mamão vem para tirar até da igreja o propósito. O ter passa a ser mais importante do que o ser. não é? E eu falei que são quatro principados, isso aqui é porque tem o livro na mão, mas os outros três principados são que atuam neste tempo no mundo todo. O outro principado é chamado de Jezabel, e muita gente pensa que é uma mulher que quer dominar o seu marido, mas não é. O principado chamado Jezabel é um principado que quer calar a voz profética da igreja. Não sabia. Jezabel, esse principado levou esse nome por causa da mulher de Acabe, que é Jezabel, mas a verdade é que não é o Acabe que é importante na história de Jezabel, é o fato dela querer matar Elias, que era o profeta daquele tempo. Esse principado chamado Jezabel atuou em Herodes quando queria matar Jesus, matar a criança, calar a voz profética de Jesus. Atuou no outro Herodes quando cortou a cabeça de João Batista. É um principado que quer calar a voz profética da igreja. A Bíblia fala que não havendo profecia, o povo de Deus corrompe. E a voz profética da igreja é a única voz que pode trazer para qualquer lugar do mundo uma verdade, uma verdade espiritual. Então esse principado chamado Jezabel é para calar a voz dos profetas. Você vai ver igrejas que não acreditam em profecias, que não acreditam que Deus fala através dos homens até hoje, até este tempo, não é? E aí se tornam apenas instruídas em letra morta, apenas instruídas em conhecimento, sem discernimento das coisas espirituais. O outro principado que atua neste tempo chama Leviatã. Leviatã é um principado que produz leviandade e orgulho. Você vai ver pessoas se orgulhando do tanto de diplomas que tem na parede. É o eu, né? É o eu. Eu faço, eu sou. É o hedonismo e é o homem no centro de tudo, tirando Deus do centro de tudo. Oramos aqui antes do podcast, eu disse que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Esse principado que leva orgulho e a vaidade, ele tem andado no meio da sociedade, no meio dos homens, acreditando o homem que pode chegar em qualquer lugar pela sua própria força, pelo seu próprio esforço. E ele é manipulado, os líderes espirituais que fazem isso são manipulados por esse principado. Você pode, você consegue, você vai dar certo, é você, você, você sozinho sem Deus. Você vai chegar lá sem Deus. O dia que Jesus foi tentado por Satanás, ele disse, dar-te aí todos os reinos do mundo se você me adorar. Os reinos deste mundo estão na mão do inimigo. Quando você leva alguém a conquistar o reino do mundo sem Deus, você está levando ele para essa mesma linha, para essa mesma vibe. Leviatã, Leviandade para tratar das coisas de Deus sem profundidade, tudo muito raso e muito orgulho, muita vaidade, muita prepotência. Quando eu vejo um líder vaidoso, um líder prepotente, eu penso, meu Deus, ele não sabe que o inimigo que ele arrumou não é o diabo, é Deus. Porque Deus abate o soberbo, Deus derruba o soberbo. Qualquer demônio, eu posso brigar com ele em nome de Jesus. Com Deus, eu não posso brigar em nome de ninguém. é um inimigo imbatível quando o inimigo é o próprio Deus. Então, a prepotência, a soberba, orgulho e a vaidade foram a causa da queda de um anjo que governa o Império das Trevas hoje. A vaidade, o orgulho, foi a inauguração do Império das Trevas. Quanto mais humilde o homem for, mais semelhante a Jesus ele é. Amém. Para você ter uma ideia da humildade de Jesus no meio dos homens, o dia que ele foi procurado lá no Getsemane para ser levado preso, para ser entregue para o sumo sacerdote, depois para Pilatos, ele estava tão semelhante aos seus discípulos, ele estava tão igual, no mesmo nível, que teve que Judas dar um beijo e falar é aquele que eu beijar, é aquele que é o líder. Não é aquele que está sentado no melhor lugar. Não é aquele que está mais apadrinhado por seguranças. Não é aquele que está com sapato de cromo alemão e o teto tropical inglês. Ele é igual aos outros. Ele é tão igual que eu vou ter que dar um beijo nele para vocês saberem quem ele é. Né? E o outro principado é Dagon. Eu disse que são quatro. E Dagon é o principado que governa promiscuidade na face da terra. Dagon é o principado que está levando pais de família para a pornografia na internet. Dagon é o principado que está levando as meninas a abrirem mão da beleza da virgindade até o casamento. Dagon é o principado que está levando as pessoas à promiscuidade tirando a identidade sexual real delas. Dagon ele usa pessoas. Ele não aparece para as pessoas como Dagon. Assim como Mamon não aparece como Mamon aparece como dinheiro. Assim como Leviathan não aparece como Leviathan aparece como orgulho, vaidade, soberba. assim como Jezabel parece como perseguidora de profetas. Dagon usa pessoas também. E você entende isso quando você conhece na Bíblia a história de Sansão. Sansão nasceu para ser o libertador de Israel. Nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus. Um homem de um nascimento com um propósito fabuloso. E a queda de Dagon se deu de Sansão se deu pela promiscuidade. E quando Sansão caiu foram fazer uma festa para Dagon. Sansão foi para o calabouço ficou preso e os filisteus falaram vamos fazer uma festa para Dagon. Mas na história não tem Dagon tem Dalila. Acontece que não foi Dalila que derrubou Sansão. Dalila foi só o corpo gostoso sensual muito muito cheio de lacívia que trouxe o guerreiro valente para a cama. Na verdade a luta não é contra Dalila é contra Dagon. É contra o corpo. É. E Dagon tem levado uma sociedade a viver os prazeres da carne a concupiscência da carne e com isso perder completamente a capacidade espiritual de discernir o que é luz o que é trevas como Sansão perdeu. Vamos fazer uma festa para Dagon ele nos entregou nas mãos o nosso inimigo não é para Dalila festa é para Dagon. Resumindo do resumo do resumo do resumo falando sobre libertação que é a minha vibe e eu deixei por último esse aqui propostadamente esse é um livro infantil esse inclusive é o da Alicia eu escrevi esse livro em 1973 um manuscrito eu estava estava na faculdade ainda não lembro e eu vi um filme mostrando quanto dinheiro estava sendo gasto em armamentos e eu imaginei todos aqueles recursos sendo direcionados para obras sociais na face da terra alimento remédio vestuário urbanismo e aí nasceu esse livro é a história de uma nuvenzinha que desce sorrateiramente entra nos lugares de armamento e transforma tudo aquilo em bem estar para a sociedade do jeito que ela desceu ela sobe vai embora e ela transforma o mundo uma nuvem transforma o mundo é e aqui a nuvenzinha azul que pode transformar o mundo tem um nome amor o verdadeiro amor anula o ódio afasta o egoísmo semeu o bem ele nasce do coração de Deus e só pode chegar ao coração dos homens através de Jesus o salvador da humanidade e aí este ano que passou 2023 eu achei o manuscrito naquele tempo eu tinha dois filhinhos só hoje tem sete netos três bisnetos e muitas crianças que me seguem muitas crianças e eu resolvi em homenagem a eles publicar o livro o dia em que o mundo mudou e ele tem um conteúdo escrito em cores tem um conteúdo em preto e branco para a criança colorir tem um cartela de adesivo e tem também uma carteira em branco para eles escreverem uma história e guardarem essa história e um dia publicarem a sua história é isso falei muito quase que eu tomei seu podcast todo imagina é uma honra ouvir e uma oportunidade para quem assiste entender um pouco que a a pastora está dando um spoiler aqui dos livros e esses livros nós compramos para poder investir em estudo e entender um pouco mais desse belíssimo trabalho que a senhora e o pastor Otto fazem há 40 anos e a senhora tem uma história de vida extraordinária e o assunto de hoje é paternidade então o próximo livro que nós vamos comentar da pastora é exatamente o que ela escreveu com este título aqui está um livro super didático com o qual eu Diego me identifiquei muito por quê? A Conecta Paz é um movimento que Deus colocou no meu coração sinto que é uma mensagem que eu carrego que tem a ver com a minha ira tem a ver com a história que eu vivi que eu já me perdi e que eu me reencontrei ou melhor fui reencontrado acho que é mais adequado eu dizer que eu fui reencontrado porque o que eu tenho hoje o que eu vivo hoje não é que eu reencontrei porque eu para ser sincero pastor eu acho que eu não estava em busca de entender o verdadeiro papel ou o verdadeiro posicionamento de Deus na minha vida eu inclusive hoje dia 15 de janeiro completo 20 anos com a Júlia que benção né então mais um privilégio a gente está fazendo um podcast nessa data para mim e para ela tão especial e a gente tem comemorado diariamente a vitória que eu alcancei de enxergar de tirar as vendas dos meus olhos e os tampões dos meus ouvidos e enxergar as bênçãos que já existiam as riquezas imateriais que eu já usufruía que sempre me foram direcionados e que eu não tinha a capacidade de reconhecer e de ser grato que é a minha esposa e os meus três filhos o Felipe a Alice e a Melissa então até digamos dois anos atrás eu era um homem dentro de casa provedor financeiramente tendencioso a cair nas armadilhas de mamon sem saber o que era mamon mas preocupado em construir patrimônio em ter um faturamento a altura do que a minha família merecesse era essa a minha função e de repente após 16 anos atuando na advocacia tanto para empresas quanto para famílias eu me deparo com uma crise interna o escritório crescendo uma referência nós tínhamos um nome de referência em Divinópolis e o Diego pessoa física decrescendo lá no meu quarto onde eu deveria estar usando para orar para buscar o meu Deus no meu silêncio no meu secreto ali eu decrescia ali ninguém via o Diego de verdade o Diego que estava vivendo infeliz deprimido com um vazio um buraco por dentro que não estava tendo o que preenchia mas aos olhos da sociedade o Diego era bem sucedido era uma casca era uma vitrine e de dois anos para cá eu achando que a minha mudança para São Paulo de Minas para São Paulo tinha a ver com uma mudança empresarial uma mudança profissional inclusive de rota do que eu fazia porque aqui em São Paulo eu não abri um escritório de advocacia tal como eu tenho em Minas eu enxergo que na verdade o buraco era mais embaixo porque longe da minha parentela longe do suporte que eu sempre tive da zona de conforto que sempre me foi propiciada gente para ajudar a olhar os meninos aqui nós viemos eu a Júlia e os meninos a Júlia grávida da Melissa e aqui nós tivemos que nos virar inclusive em relação ao suporte familiar a Melissa nasceu aqui eu a Júlia e os meninos com suporte mínimo minha sogra veio e tal mas tudo mais limitado do que era lá isso me fez o que? amadurecer Deus me forjou sem eu saber fui obrigado a rever valores eu fui obrigado a assumir o meu papel de homem só que eu entendi que por trás de assumir o meu papel de homem existia uma outra questão muito mais profunda que era eu ter humildade para reconhecer que eu não era nada que eu não tinha o controle que eu achava que eu tinha que eu não tinha o poder que eu achava que eu tinha que eu não tinha a referência que eu achava que eu tinha porque Deus me colocou num estado onde o Diego quem que era o Diego de Divinópolis aqui em São Paulo? nada ninguém não conhecia ninguém você vai refazer a sua vida você vai refazer o seu ciclo de amizade e eu tive que aprender a entender o que ele queria me dizer com tudo isso e aí eu comecei a entender que a questão não era empresarial não era profissional mas sim era de maturidade da minha alma da minha mentalidade infantil porque eu vou te falar era imaturo era mimado e achava que era maturo e aos olhos de quem convia ao meu redor o Diego era responsável responsável que nada era infantil é o extremo hoje eu reconheço isso então eu precisei de reconhecer o meu nada e entender o que que Deus queria pra mim e assim ele tem me lapidado e foi me mostrar o meu papel o meu lugar o meu lugar de filho e aí eu fui entender gente ele é o meu pai mesmo ele nunca deixou de ser ele sempre cuidou de mim no secreto pra eu entender depois qual que era o meu papel de pai na minha família e aí eu falo com a Júlia isso lá em casa foi uma grande vitória eu fui aprender a ser homem pastora Tânia e não tem a ver com o homossexualismo eu sei tem a ver com assumir o seu papel de forma madura dentro daquilo que te cabe dentro da casa onde você decidiu ter após decidir se casar nós vamos completar 12 anos de casados 20 anos juntos hoje e 12 anos de casados mas com a maturidade com a mentalidade que eu tenho hoje eu te falo que nós temos uma outra data de comemoração porque é recente e glória a Deus pela vida da Júlia que me acompanhou nessa jornada teve sabedoria e foi perseverante e Deus deu a ela força e ela conseguiu conduzir porque pelo meu nível de maturidade perto das consequências que nós já vivemos ou poderíamos viver é onde a gente vê os divórcios e é onde na advocacia como advogado eu fiz muitos divórcios hoje eu vejo isso com clareza e quando eu falo que aí pra mim despertou esse senso de paternidade porque a nossa vinda pra São Paulo nos trouxe uma ira muito grande porque eu comecei a ter conflitos em casa principalmente com os meus filhos porque eu não estava acostumado com isso há seis anos a Júlia parou de suas atividades profissionais pra ficar exclusivamente por conduzir o que que era a minha visão a Júlia cuida da casa e eu cuido das questões profissionais empresariais e quando eu tenho que assumir o meu posto e Deus fala assim escuta paternidade não se delega não se não se vende não se compra você não vai pagar babá pra olhar o seu filho é o seu papel de colocar limite é o seu papel de ensinar o que é certo o que é errado e quando eu fui pra pro meu lugar de pai deu choque principalmente com Felipe com Alice por quê? porque que eu acho que é a visão deles meu pai que deixou de ser aquele brincalhão deixou de ser meu amigo aquele fanfarrão que topava fazer bagunça até altas horas agora tá pôr na hora pra dormir e aí? que essa ira me despertou a vontade de abrir a boca pro mundo e de levantar uma comunidade sobre paternidade pra que outros homens assim como eu também sejam curados da cegueira material e espiritual que tomava conta da sua vida e quando o assunto é maternidade vocês mulheres são mais abertas procuram ajuda tem várias obras sobre maternidade e tudo mas quando o assunto é paternidade o assunto é mais fechado às vezes por autossuficiência orgulho medo vaidade eu não preciso de ninguém não você quer me ensinar a criar meu filho eu sei o que eu tô fazendo machismo isso precisa ser transformado com muito amor com muita paciência e o objetivo é a gente abrir a boca e trazer pessoas com relatos fortes assim como a senhora pra poder falar das experiências vividas e se a senhora puder trazer alguns casos envolvendo as consequências do não posicionamento de um homem no seu papel de pai aqui na terra e que por trás disso está a orfandade espiritual que eu fui descobrindo essa é a raiz desse livro esse livro paternidade se você perguntar qual é a raiz qual é o principal conteúdo desse livro orfandade espiritual é mostrar que os filhos que não tem um pai terreno seja biológico ou adotivo que cumpram o seu papel o papel determinado por Deus delegado por Deus eles vão ter muita dificuldade de chegar ao coração de Deus como filhos eles vão ser órfãos espirituais porque o modelo terreno de paternidade falhou e nessa falha gerou um equívoco no entendimento que é a paternidade e aí você vai ver uma humanidade inteira que quer Deus como Deus grande tremendo soberano no alto sublime trono mas não quer Deus como pai não quer intimidade com Deus que Deus quer ter conosco essa falha na paternidade terrena gera um muro para que eu chegue ao coração de Deus como filho receba ele como pai mas deixa eu pegar duas partes da sua fala o brincalhão o que é mais amigo do que na verdade o pai que estabelece os valores os limites tem a responsabilidade de conduzir no caminho do senhor mostrar o caminho é no caminho ser exemplo ser exemplo ser exemplo exatamente quando você vê a geração atual Diego você vai ver uma geração de playboys não é playboy de ter o carrão de ter o iate de ser o cara é de ser boy de ser garoto de ser menino não virar homem e de play viver vivendo um jogo só na vida é uma geração de homens playboys que tem jogando a vida jogando a vida fora meninos meninos mulheres que falam meu Deus eu não tenho três filhos eu tenho quatro meu marido é como se fosse meu filho também eu já ouvi isso da minha esposa eu preciso reconhecer então é uma geração playboy é uma geração que joga muito e joga muito mesmo até de videogame etc e tal o dia inteiro e é guri ele não cresce não tem maturidade para ser uma referência para os filhos outra coisa que você falou estava preocupado muito preocupado em ser bem sucedido ganhar muito dinheiro eu não sei se eu cheguei a falar isso no curso que você participou que eu fiz e foi ali que nós nos conhecemos mas eu conto uma história que é ficção eu criei essa história na verdade eu criei que tinha um menino filho de um pai empresário esse pai era muito importante esse pai ganhava muito dinheiro era muito ocupado era muito publicamente conhecido um expoente no meio dos homens da sua categoria e esse menino queria um tempo de atenção com seu pai e ele dizia pai fica comigo vamos conversar brinca comigo pai eu quero sair com o senhor e ele diz hoje não posso estou muito ocupado o que o senhor vai fazer hoje pai tem uma reunião da minha empresa e aí semana que vem pai hoje o senhor fica comigo não posso não tenho condição você precisa ficar porque eu tenho que ir para o curso de inglês todo mundo da minha empresa fala inglês como eu não vou falar e outro dia eu não posso porque eu tenho que ir para a academia eu tenho que estar fitness todo mundo da minha empresa tem um corpinho fitness e eu não posso eu não posso não posso um dia o menino fala pai o senhor é muito ocupado o senhor é muito ocupado o senhor nunca pode me dar atenção aí o pai fala mas eu preciso porque eu tenho que ganhar muito dinheiro para dar tudo o que vocês têm tudo o que vocês precisam o senhor ganha muito? ganho quanto que o senhor ganha? ah deu um número lá para o menino e o menino assustou ficou impressionado com aquele valor que para uma criança era extraordinário o senhor ganha muito o pai o pai era CEO de uma empresa aí o menino falou não vou mais incomodar o senhor passado três meses quando o pai volta do trabalho no final do dia que estaciona o carro na garagem o menino sai sorrindo de orelha a orelha com três latas de leite ninho vazias de leite cheia de moedas surpresa surpresa o pai fala o que é isso? pai não tem leite ninho aqui dentro que tem dinheiro desde aquele dia conversamos pai eu estou juntando eu estou juntando 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 juntei da merenda escolar juntei da mesada levei o cachorro do vizinho levei o carro do vizinho tudo que eu ganhei eu juntei eu fiz uma conta meu pai o senhor disse que é tanto por mês então é tanto por dia é tanto por hora e eu tenho dinheiro para o senhor brincar duas horas comigo me dá duas horas é doido isso que a pastora está falando e se eu não acordasse a tempo eu estava fadado a esse fracasso porque eu já ouvi isso do Felipe pai estou trabalhando muito pai não tem tempo pai fica mais com a gente e tudo que ele quer de mim Alice quer de mim principalmente Felipe ele declara mais isso é o que? atenção a presença palavra de animação nem só de animação palavra de consolo quando ele errar dizer para ele meu filho a gente não vai acertar sempre eu errei muito também na vida mas com os nossos erros a gente aprende vamos lá vamos pegar esse erro seu vamos procurar acertar agora daqui para frente vamos ver o que deu errado e porque deu errado você é campeão você nasceu para ser campeão não é porque perdeu esse jogo que você não vai ser campeão é o tempo de qualidade é o cuidado eu tenho absoluta certeza que o filho de um grande empresário no fim da vida do empresário e dele também ele não vai se lembrar quais foram os celulares que ganhou na vida quais foram as marcas de tênis mas vai se lembrar do dia que o pai pegou na mão dele e falou vamos sair nós dois hoje eu e você eu e você tempo de qualidade é e isso vai fazer toda a diferença marcar a memória faz toda a diferença na vida de uma criança eu sei porque na minha vida houve uma falha de paternidade terrível terrível precisou haver uma grande cura de Deus na minha vida e porque cuidando de pessoas eu vejo que muitos não conseguem chegar a Deus como filhos por causa de pais que são abusivos por causa de pais que são omissos por causa de pais que são arbitrários por causa de pais que não dão valor nem importância para a herança que ganharam do Senhor e eu tenho certeza Diego certeza que no dia do teu encontro com esse Deus e vai acontecer prepara-te porque vai acontecer ele não vai perguntar quantos milhões você conseguiu adquirir nessa terra ele vai perguntar o que você fez então da herança que eu te dei isso pra mim hoje pastora enche o meu coração de alegria por saber que eu enxerguei e ao mesmo tempo aumenta a minha responsabilidade porque com a visão que eu tenho hoje se eu escolho o caminho que um dia na cegueira eu segui a minha responsabilidade eu entendo que será maior e inclusive conversando hoje com a Júlia eu falei Júlia na advocacia a gente fala que empresas nascem via de regra com três finalidades com três caminhos futuros ou ela quebra ou ela é vendida ou ela é sucedida e a Conecta Paz eu tenho recebido essa convicção de Deus ela vai ser a maior plataforma de conexão de paz do mundo porque não tem fronteira não tem fronteira não tem idioma se você pegar a definição de paz no dicionário português no japonês no italiano no indiano no americano vai conspirar pra um só e por cima de tudo tem um criador que é um único pai é um único Deus e eu falei com ela falei assim Júlia e esse projeto ele é um projeto pra que a gente converta o resultado em outros projetos que Deus colocar em nossos corações pra que a gente não sirva ao amor mas o dinheiro seja um instrumento seja um instrumento pra abençoar a sua família exatamente e eu falei com ela ela falou assim desses três destinos uma empresa quebra ou a empresa é vendida ou ela é sucedida a nossa nasceu pra ser sucedida e a sucessão que nós temos que preocupar em deixar pro Felipe pra Alice e pra Alice é exatamente esse caminho o aprendizado que nós estamos tendo com essa jornada que na verdade eles já estão vivendo Felipe com nove a Alice com seis a Melissa com um a gente vai orar lá em casa por exemplo a Melissa já levanta a mãozinha com um ano de idade isso é o legado isso é o legado de que nunca a gente queira construir algo pra que seja vendido mas algo que a gente tenha convicção de que o conteúdo vai salvar vidas de verdade porque a responsabilidade quando a gente envolve esse tipo de assunto é muito grande você sabe como que termina o Velho Testamento? a Bíblia é uma só ela é dividida em Velho e Novo Testamento mas ela no Velho Testamento aponta pra Jesus desde o início da criação do Gentes ao Apocalipse é uma única história mas o Velho Testamento marca o período pré-Jesus que vem pela graça pra trazer perdão salvação e levar o homem pra Deus porque o homem foi separado de Deus no Éden pelo pecado então o Velho Testamento termina assim que Deus enviaria o profeta Elias mas não é reencarnação de Elias é o Espírito profético é a voz profética pra converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais pra que ele Deus não viesse ferir a terra como maldição falei pra você que o Espírito de Isabel quer calar a voz profética voz profética que viria neste tempo que Deus chama que Deus dá como uma promessa pra conversão do coração dos pais aos filhos por que que Deus manda esse recado o que que é conversão é o encontro conversão é conversão dos pais aos filhos pra que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais agora tem uma ordem conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais os pais tem mais maturidade os pais tem mais capacidade pra avaliar consequências os pais tem maior compreensão do que já vivenciou e pode saber o que foi bom o que foi ruim e estabelecer essa ponte entre ele e os seus filhos pra que a terra não seja amaldiçoada presta atenção na importância espiritual desse versículo se não houver conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais a busca dos pais pelos filhos a terra será amaldita amaldiçoada amaldiçoada o capítulo que fala isso Malaquias é o último livro do Velho Testamento é o último último texto do Velho Testamento está no livro de Malaquias então a importância espiritual da paternidade a importância espiritual da condição dos filhos ela é a ordem que Deus quer estabelecer no mundo amém no mundo sem essa ordem haverá desordem a desordem e com a desordem vem a maldição eu vou te dar um exemplo eu não tenho como falar de paternidade sem correr para as coisas espirituais porque essa é a minha vibe esse é o meu chamado esse é o meu propósito falar do mundo espiritual é isso que eu faço é isso que eu ensino então hoje existe uma confusão na cabeça das pessoas a respeito de identidade sexual eu não sei o que eu sou eu quero escolher o que eu vou ser eu nasci biologicamente assim mas eu não quero ser assim há uma confusão a respeito de identidade sexual você sabe por que? quem que cria a identidade sexual biológica no homem é o pai é o Deus pai a bíblia fala macho e fêmea os formou o pai celestial o pai dos espíritos que dá um corpo temporário para nós cria a identidade sexual biológica e para quem que ele delega para trazer a confirmação dessa identidade sexual enquanto está caminhando nessa terra para o pai biológico ou o pai adotivo o pai terreno o pai celestial constrói o sexo biológico e o pai terreno confirma nesse ser que Deus dá a ele para ser filho dele na terra por um tempo a identidade sexual então escute bem se você tem uma criança numa casa que tem um pai que tem o padrão de Deus está alinhado com a palavra de Deus um pai que tem o prumo de Deus a parede é reta quando tem um prumo sim a provisão a proteção a atenção o ensino a disciplina tudo na medida certa esse pai passa a ser o pai herói ele passa a olhar para esse modelo que ele tem em casa e há um desejo do coração dele que é interior é invisível de ser igual ao papai o papai é o meu herói e eu quero ser igual ao papai quando eu crescer é o valente da casa eu quero ser valente como meu pai é aquele que faz tudo certo eu quero ser igual ao meu pai tem criança que até o modo de sentar do pai ele imita então é o menino que olha para o modelo paterno e ele quer ser homem como papai e a menina é a mãe que dá referência sexual para a menina não é o pai também tratando ela como uma príncipe quando ela olha para esse pai que é tudibom.com ela não vê um herói ela vê um príncipe e ela quer conquistar alguém igual papai você pergunta para a menininha de um pai que tem a vida condigna com a palavra de Deus corretamente alinhada pergunta para ela quem que é seu namorado ela fala meu pai o que você vai casar com o papai porque passa a ser uma referência de um homem que ela quer ter na vida dela como proteção como atenção como cuidado e aí o menino quer ser menina e a menina quer ser menina porque a paternidade da terra corretamente estabelecida fundamenta aquilo que é a identidade biológica da criança eu vou dizer para você sem medo de errar toda vez que você encontra uma pessoa que está fora dessa identidade confusa com ela você vai encontrar uma falha de paternidade nós já tivemos cuidados com dependentes químicos por exemplo centro de recuperação de dependentes químicos 90% daqueles meninos não tinham pai eram bastardos eram bastardos vai para a porta de um presídio dia de visita conversa com aquelas mulheres que estão lá para visitar seus filhos porque são sempre as mulheres que vão a maioria daqueles meninos que entraram para a delinquência e agora já estão presos por causa de crimes praticados delitos eles não tem pai a referência desapareceu então o satanás e eu tenho que falar espiritualmente disso ele trabalha na humanidade desde a criação do mundo para que o filho não tenha compreensão do que é uma paternidade correta não a biológica trabalha produzindo abandono pais que vão embora desses seus filhos trabalha produzindo guerras matando os pais e as crianças ficam órfãs trabalha produzindo divórcios com raras e honrosas exceções o pai vai embora as crianças ficam com a mãe e ainda ficam com a mãe amargurada que vai dizer seu pai é um safado nos deixou trabalha produzindo promiscuidade filhos gerados em leitos que não são do matrimônio precisa entrar com investigação de paternidade porque não quer assumir a paternidade enfim satanás sabe que se ele produzir na terra orfandade espiritual as pessoas vão andar na terra como filhos bastados de Deus elas não tem Deus como pai elas tem Deus como Deus só num alto sublime trono bem longe de mim não me toca não me encosta mas não cuida de mim não me põe no colo não me dá atenção e até vai cantar eu, eu, eu eu quero Deus mas nunca sentiu a presença de Deus nas suas vidas essa é a abordagem desse livro enxerga um Deus mais altíssimo mais num trono a falta da paternidade não íntimo a falta da paternidade biológica ela impede que o homem chegue ao coração de Deus como filho e cumpra a sua identidade o seu propósito a sua melhor versão é esse o propósito desse livro voltando aqui um pouquinho na sua fala pastora a senhora estava comentando aí das consequências de filhos que não tem às vezes a figura o papel de um pai que assuma realmente o seu sacerdócio e hoje a Júlia me enviou um vídeo se puder preparar por favor Wesley daquele filho que está com o pai acamado e me chamou muita atenção esse vídeo e lá em casa uma das das questões que a gente tem trabalhado com os meninos é é não criticar eu era crítico e eu contei com a ajuda do Felipe meu filho mais velho para poder falar assim pai para de me criticar olha só precisou chegar a esse nível né é dá só um pause aí rapidinho e eu parei de criticar e comecei a validar uma atitude simples é de consciência que precisa ser monitorada para que a gente possa fortalecê-los e não enfraquecê-los então existem vitórias acontecendo pastor ao mesmo passo que alguns pais estão abandonando o seu posto e deixando sequelas outros ainda que adoentados acometidos de doenças momentâneas ou não no caso aqui parece ser um caso grave o legado também está sendo deixado é e é por isso que a gente está levantando essa bandeira para que mais histórias assim existam né eu não conheço o pai não conheço o filho mas é de ser emocional que a senhora vai assistir aqui agora pode colocar por favor eu não conheço vem aqui na clínica Jesus cura meu papá traz vida traz vida traz vida um amando 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 Eu quero falar. É forte, né? Eu quero falar. Eu não sei se você já ouviu isso. Só um detalhe aqui. Vamos só contextualizar para quem está assistindo que talvez o som não tenha saído bem. Mas saiu? Então pode falar, pastora. Talvez você não tenha ouvido isso ainda. Não sei se já ouviu. Eu não me lembro de ter falado no evento que você foi. Mas você sabe. O homem é um espírito. Tem uma alma. Está dentro de um corpo. Sim. O espírito é a parte formada por Deus para conectar-se com o mundo espiritual. Ele tem uma alma que foi dada por Deus para conectar-se com outros seres. Na nossa alma estão as nossas emoções, o nosso intelecto e a nossa vontade. E o corpo é a casca, é o pacote, né? O corpo vai descascar, vai voltar para o pó. Uma pessoa em coma. É só o corpo que está em coma. Não tem espírito em coma e não tem alma em coma. Concordo. O espírito desse homem está ouvindo a oração do seu filho. E a alma desse homem está interagindo com alegria com essa visita do seu filho. Eu compreendo e concordo. Eu tenho certeza do que eu estou lhe dizendo. Absoluta. Por experiências espirituais tremendas que eu já tive. Uma pessoa em coma no hospital pode ir lá e dizer no ouvido dela, eu te amo, estou aqui. E continuo te amando, independente do teu corpo estar dormindo. Porque a minha alma é apegada à tua alma. E pode dizer para uma pessoa que está em coma no hospital, dizer, olha, o teu espírito precisa encontrar-se com o Espírito de Deus. Então, aí no teu espírito, busca Deus que você vai encontrá-lo. Ele vai se fazer achado por você. Eu tenho certeza que aconteceu nesse dia aí. Porque a única coisa que está em coma é o corpo desse homem. O espírito é eterno. A alma é eterna. Eternos que são. Viverão eternamente. Um dia se encontrarão todos eles. É só o corpo que vai voltar para o pó. E é muito importante dizer isso. Porque é aquela criança que tem na sua casa, a Júlia. Os filhos que você tem, a criança de um ano, o adolescente. Eles são espíritos que estão ali. Eles são espíritos que vieram de Deus. E que são preparados para voltarem para Deus. A jornada aqui é passageira, é temporária. Olha a responsabilidade. Se você me entregasse um filho seu. E dissesse para mim assim, Pastor, a senhora pode levar. Vai ficar com a senhora aí alguns anos. Depois a senhora vai me devolver. Imaginou a minha responsabilidade? De pegar um filho seu. E cuidar dele e depois te devolver? É isso que Deus faz conosco. Exato. Nós temos nas mãos espíritos que vieram de Deus. Ele é o pai dos espíritos. Está escrito na carta aos repreos. E um dia o corpo vai voltar para o pó. E o espírito vai voltar para Deus que deu. A grande responsabilidade é ganhar um filho na terra. É essa. É essa. Para mim, tem tudo a ver com o que eu tenho aprendido. Tem tudo a ver com o que eu tenho descoberto. E esse vídeo mexeu muito comigo. Porque, embora o corpo do pai dele esteja cometido, igual a imagem mostra, você vê o fortalecimento da base. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E mais cedo, a senhora citou uma palavra muito forte, que para mim eu vim a descobrir o verdadeiro significado e a intensidade tem pouco tempo. Que é o exemplo. Porque quantas coisas o Felipe me adverte lá em casa, eu uso muito o exemplo dele, porque é o que mais se parece comigo. O mais velho já está mais experienciado. E ele fala, papai, se eu falo para não fazer, mas se eu faço. Isso aí. Aquilo dói, hein? Mas eu aprendi a reconhecer, olhando nos olhos dele, o agradeço e me falou, filho, você tem razão. Eu estou errado. Você me desculpa. Obrigado por ter me falado. Eu tinha um tom de voz muito rígido, muito ríspido. E a gente, perto de uma sociedade, a gente tende a se comportar de uma forma. Mas dentro de casa, quando as paredes, as portas se fecham, às vezes a gente se porta com os nossos filhos de uma forma diferente. Então, ficava, às vezes até agressivo. Ah, já falei para pedir, para parar, para parar. E aquilo eu via que não suava bem. E hoje, por exemplo, ele chega perto de mim e fala, papai, mais amor nas palavras. Que bom. Isso tem me ajudado. Isso tem me ajudado a reconstruir, ressignificar em mim os meus comportamentos, para ressignificar neles as experiências que eles vivem. Tem mais dois ou três vídeos, que eu vou pedir o Wesley para colocar, pastor, que também envolvem paternidade, e que me chamaram muita atenção. E a minha vontade, a minha finalidade, é sempre te falar de coisas reais. E tudo que está acontecendo ali, são experiências de vida, que foram registradas por pessoas desconhecidas, e que decidiram colocar isso na internet. Mas que, se a gente for parar para refletir, dá para fazer um podcast em cima de cada vídeo. Coloca, por favor, Márcio. Pode ser o da mãe que foi para os Estados Unidos. F playgrounds. Tchau. Não, velha. Não, velha. Retiro. Vou fazer isso. Vem cá, nega Vem cá, nega Pessoal, essa história, só para contextualizar, é de uma mãe que deixou uma filha com dois anos de idade e foi trabalhar nos Estados Unidos. E ela retorna para ver a filha quando ela já estava com seus sete anos. Então a euforia que o início do vídeo mostra é de uma criança em estado de êxtase, porque vai ver a mãe novamente. Não vou nem falar rever, porque com dois anos talvez nem as memórias foram tão qualificadas assim. E eu me emocionei muito com esse vídeo. E o que mais me tocou foi olhar um problema interno meu. Deixa eu te contar uma história antes de você falar? Claro, pois não. Quarenta anos eu atendo pessoas. Eu atendi uma moça, um governador Valadares. A mãe foi para os Estados Unidos, ela tinha sete anos de idade. E a mãe foi com a promessa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar uma casa linda para nós, você vai ter todos os brinquedos que você desejar na sua vida, a tua festa de quinze anos vai ser a festa mais linda que você possa imaginar. E foi e não voltou mais. E morreu nos Estados Unidos. Nossa! E eu atendi essa moça, dois anos depois que a mãe morreu, que havia morrido, ela já era uma moça de vinte e poucos anos de idade. Eu nunca vi uma pessoa chorar tanto. Ela dizia assim, pastora, eu preferia morar embaixo da ponte do que ter uma casa bonita e ter a minha mãe comigo. Eu preferia não ter brinquedo nenhum na vida, ela me mandava brinquedos dos Estados Unidos. Mas ter um abraço nela, ter ela penteando o meu cabelo. E eu vi a dor, a dor na minha frente em forma de mulher. Quando você escuta alguém falar assim, presença é melhor do que presente, você não imagina a verdade que isso é. O quanto isso é sério, o quanto isso é sério na vida de uma pessoa. Quantas crianças estão vivendo isso que essa menina mostrou aí. Eu viajo muito para os Estados Unidos, eu prego muito lá, eu faço silk lá, eu faço seminários lá. Tem pais que não têm prazer de sentir o cheiro do seu filho. Mas eles estão ganhando em dólares, então eles ficam lá. Conversando por internet, conversando por videochamada, fazendo festa de aniversário por internet. não podem sair porque estão ilegais, não vão voltar mais, mas na verdade não podem sair porque o dinheiro prende eles nessa situação. E a dor dessa moça eu nunca mais esqueci. Se perguntar para mim, qual é a maior dor que você já viu em todo mundo que você atendeu, foi a dessa moça. pastora, eu não sou de chorar e de emocionar. E hoje eu estava aqui preparando o nosso conteúdo e Deus colocou esse vídeo aí no meu Instagram. Hoje. Desculpa chorar aqui. E eu comecei a chorar sozinho aqui. E eu cheguei em casa e mostrei para a Júlia e eu falei assim, Júlia, eu chorei porque esse vídeo, ele foi numa ferida que ainda existe na minha vida. E esse é o recado que eu quero deixar aqui da minha experiência nesse vídeo. Nós pais, nós não precisamos ir para os Estados Unidos. Ficar lá cinco anos. Os Estados Unidos, ele está dentro da sua mente automática. se você vive em prol da sua empresa, em prol só de trabalho, em prol só do dinheiro, só fugindo do prazer que é ser pai, que é um prazer, e às vezes a pessoa enxerga como um farda. Um fardo é uma honra. É privilégio. Deus honrou e te colocou na responsabilidade de educar aquilo que é dele. Porque os filhos são dele. Essa dor, então, ela vem em mim no sentido do tempo em que eu vivia na cegueira, no automatismo. porque quantas vezes e quantas vezes eu já deixei de ser presente, estando dentro de casa, de corpo presente. Mas e aí? Uma alma penada. Correndo o risco do meu filho alimentar um conceito de ser órfão de pai vivo e de ser órfão de um pai que está dentro de casa. Como eu fui. que é pior, eu acho, do que aquilo ali. Porque aí nem aquele entusiasmo o filho vai ter mais. E eu ora e agradeço a Deus por ter me tirado desse fosso. Porque é um fosso, viu, pastor? É um fosso. Porque quanto mais às vezes você está ali, você se acomoda. Ah, o filho já não está me exigindo mais atenção, não. Menos mal. Menos mal. Agora sobra mais tempo. Vou ganhar mais dinheiro. Vou fazer mais coisas. Vou fazer mais isso. Vou fazer mais aquilo. E aí? E aí que vem um caso de um cliente do escritório de advocacia ao longo desse percurso e que me marcou muito. Um senhor já dos seus quase 60 anos que um dia chegou pra mim a gente numa reunião cuidando dos negócios das empresas dele e ele falou assim Diego, eu fui um burro na minha vida. E eu como assim? Ele falou assim, olha eu não não admiti a ideia de chegar num fim de semana um sábado ou num feriado e a empresa concorrente do meu segmento está aberta vendendo e a minha está fechada. Eu tinha que estar aberto eu tinha que estar vendendo. E isso gerou uma frieza na minha relação familiar e um distanciamento na criação dos meus filhos ao ponto de um dos meus filhos se envolver com drogas. E o que que foi a conclusão e por isso ele falou que ele foi um burro. Ele falou assim, Diego se eu pegar a riqueza material que eu conquistei desta forma pra poder comprar a saúde do meu filho que Deus tinha me concebido gratuitamente perfeita saudável eu não recupero. Então hoje eu vivo um cenário onde eu sou um refém sou deprimido meu casamento foi abalado minha relação com meu filho é abalada eu viajo quando eu volto às vezes meu filho depenou uma casa depenou um sítio vendeu tudo pra comprar drogas eu troco um carro eu recebo uma ligação de um traficante falando ó trocou beleza e aí e a dívida do seu filho como é que você vai acertar? Então muito sério isso e aqui ô passora nós não estamos querendo primeiro dar lição de moral pra ninguém não mas mostrar o valor que tem a relação e nem falar que não se pode trabalhar porque seria uma hipocrisia nem se pode ganhar muito dinheiro que seria uma hipocrisia mas coloque em oração aquilo que vai ser feito e pede a Deus uma direção eu tenho que voltar pra Bíblia onde está o teu tesouro ali estará o teu coração pede a Deus uma direção e aí eu vou falar da minha experiência buscar aí primeiro o reino de Deus e todas estas coisas lhes serão acrescentadas e é o que eu tenho feito e é o que eu tenho alcançado e antes eu estava alcançando o dinheiro mas uma coisa que a senhora falou que marcou muito pra Júlia e pra mim também e eu quero reproduzir aqui pela motivação errada pela motivação errada é do dinheiro pelo dinheiro é o ter é o ter e não ser a pirâmide ela estava invertida mas muito impactante esse vídeo né e aqui o relato da pastora Tânia Tereza que com 40 anos de trabalho nesse ministério de cura e libertação esse vídeo tem a ver com o atendimento mais impactante na vida dela ao ponto de ela se emocionar e Deus é perfeito em tudo pastora eu estava orando com a Júlia de madrugada de sábado pra domingo e montando a pauta do que seria a nossa conversa eu falei Júlia eu estou tão leve sabe por quê porque se Deus tocou meu coração pra eu convidar a pastora pra gente fazer essa conversa esse podcast sobre paternidade e ela aceitou é porque ele já preparou tudo e hoje eu cheguei em casa e eu falei com a Júlia Júlia lembra que eu te falei está tudo preparado por Deus olha aqui ó fluiu e vai ser assim se assado e vai ser extraordinário porque a gente se coloca à disposição de servir a Deus pra que ele traga a mensagem e ele traz tem mais dois vídeos pode colocar por favor que também complementam toda essa trajetória que a gente está refletindo que um deles os outros dois eu te mandei no Instagram o Wesley pode colocar esse aqui ó desse senhor só pra contextualizar a gerencial Wesley aqui pastora pra mim aí eu estou falando do meu aprendizado né pessoal não existe sucesso financeiro empresarial profissional realização pessoal com o fracasso da família se dentro de casa a família os filhos o casamento fracassa gente tem alguma coisa errada não tem como e eu estava vivendo esse caminho e graças a Deus corrigi essa rota e esse vídeo também veio a a ilustrar essa reflexão e esse aprendizado pode colocar ele aí Wesley se fracassarmos em nosso lar se fracassamos em nossa vida nenhum homem é verdadeiramente bem sucedido se tenha fracasso em seu lar então esse senhor de idade pede particularmente faça uma pausa e avalie sua vida como marido como pai e como cabeça da família orem pedindo ajuda pedindo direção peça uma orientação e então sigam o sussurso do espírito para guiá-los na mais séria de todas as responsabilidades pois as consequências de sua liderança em seu lar serão eternas e sem fim é muito forte e vindo de um senhor com essa experiência de vida aumenta ainda mais a nossa atenção para o conteúdo não é pastor? com certeza aumenta ainda mais e aqui já para a gente caminhar para os nossos minutos finais coloca esse último vídeo Wesley que também super impactante e envolve exatamente o seu tema pastor que é a questão da maturidade espiritual eu nunca tinha imaginado um adolescente no velório de sua mãe exercer tamanha sabedoria em falar da presença de Deus na vida dele diante diante do corpo da mãe que estava ali ou seja uma convicção de que de fato o espírito é eterno e que ali o corpo ele já sabia que ia voltar para o pó mas que a mãe dele ele não perdeu e que há uma continuidade um legado através do exemplo pode colocar viu Wesley esse está em português quem quer aceitar Jesus eu fui dá licença dá licença dá licença olhei pro caixão vi minha mãe ali e ali eu entendi o obrigado eu pensei eu vou ser a resposta eu vou ser a continuação fiquei de costas pro caixão e eu fiquei de frente dos seus seres e comecei a falar do amor de Jesus eu falei assim essa aqui é minha mãe essa aqui é minha mãe e eu sou a resposta eu sou a continuação pedi pra tocar uma música lá olha como linda esse nome é quem quer aceitar Jesus quem quer aceitar Jesus no velório da mãe dele e quando eu peguei o caixão dentro a gente leva o caixão e eu fui até a parte lá cantando assim a morte em vencer o tempo de triste a tua paz e tá lá gente beleza quem que aceitar Jesus é o legado o legado espiritual o legado que é eterno que a traça não corrói o ladrão não rouba provérbios 8 é o maior legado que um homem pode deixar pros seus filhos a maior herança é deixar esse filho nos caminhos do Senhor entendimento completo hoje eu oro e peço isso a pastora entendimento completo dar-me sabedoria discernimento é eu acredito sabe que muitas pessoas vão ouvir esse podcast porque você tem um público já que te segue e eu vou colocar no meu canal oficial do Youtube que hoje tem mais de 55 milhões de visualizações né muitas pessoas vão ouvir vão ver eu tenho certeza que muitos vão parar pra refletir né eu também tenho vão parar pra pensar na importância que tem receber um filho de Deus pra conduzir nos caminhos do Senhor e levar um dia até o Senhor e eu quero dizer pra você que a minha vida que hoje faz tanta diferença pra tanta gente pelo que Deus tem me usado e pela graça e misericórdia dele é um legado de uma família que criou um filho que é o meu marido é o pastor Otto que criou um filho do jeito certo e criou um filho nos caminhos do Senhor e que pela instrumentalidade do Otto eu vim a conhecer Jesus um dia a paternidade que ele teve e a maternidade que ele teve foram determinantes pra ser quem ele é e a pessoa que ele é foi determinante pra ser quem eu sou hoje isso é um legado isso é um legado ele não está sentado aqui do meu lado ele está sentado lá mas ele é o fruto ele é o fruto ele é o menino que como esse menino um dia sepultou a mãe mas prosseguiu levando aquilo que a mãe deixou e ensinou que o pai construiu na vida dele e não tem preço isso porque pela instrumentalidade dele ele me alcançou pelos valores de Deus que ele tem dentro dele que vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar ele trouxe pra minha vida o que é mais excelente conhecer Deus não tem preço não tem valor não tem preço e pela minha vida hoje milhares de pessoas na face da terra estão conhecendo a verdade de Deus então quando você deixa um filho no caminho certo você deixa um legado pra gerações pra gerações ele vai ser um pai bom ele vai ser um avô bom ele vai ser um bisavô bom tudo isso que o ódio é no meio da nossa família o que eu não consegui receber como filha eu consegui receber depois que eu me casei porque um homem que foi criado por uma paternidade correta certa veio trazer pra mim o prumo de Deus na minha vida fez toda a diferença eu acredito demais nisso e eu eu quero te parabenizar sua história é linda e e pessoas como a senhora tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas quem não conhece ainda descubra de quem que nós estamos falando de uma menina que saiu do lixão de Aquidauana lá no Mato Grosso de uma menina que já tentou suicídio que já foi abusada sexualmente que decidiu se prostituir e que foi amparada pela mão de Deus que se tornou professora mas o propósito de Deus na vida dela era tão grande que ela não seria professora de alunos sem demérito a quem é mas era Deus já te doutrinando pra ensinar algo muito maior de uma extensão e de um alcance que eu acho que nem a senhora imaginava na época de uma pessoa que colocou como determinação ser advogada do Banco Central do Brasil e foi criticada pelo homem mas já tinha no seu coração entendimento de que não precisava da aprovação do homem mais que Deus já tinha aprovado e disseram pra ela ah você tem que fazer direito pra ser advogada o que tiver que fazer vai ser feito e eu vou ser advogada do Banco Central do Brasil e assim se tornou advogada do Banco Central do Brasil e uma pessoa que depois Deus colocou como destino ser juíza federal como ela bem disse pra entender sobre a legalidade mas não das leis do homem mas das leis espirituais e pra poder não julgar as pessoas mas sim ministrar todo esse aprendizado em forma de bênçãos e que as palavras que nós estamos falando sejam sentenças sejam sementes e sentenças bem proferidas na vida de quem vier a ouvir tudo aquilo que Deus ministrou hoje o pastor meu coração ele tá cheio de alegria e eu também tô feliz de estar aqui com você porque a Conecta Paz ela tá só começando e eu falo com a Júlia não faz parte do meu chamado ir pra redes sociais ficar fazendo um movimento de impulsão de Instagram não é isso não é sobre isso e Deus tem me revelado e ele é tão magnífico que ele vai revelando aos poucos que a gente não tem capacidade de entender de uma vez só então ele vai liberando aos poucos as bênçãos do chamado que ele tem pra nós mas hoje eu entendo existe um grande trabalho pela frente e esse trabalho não é do Diego esse trabalho é do Diego é da Júlia é da minha família é do Felipe é da Alice é da Melissa e esse trabalho não vai parar esse trabalho vai ser sucedido por centenas de gerações em nome de Jesus sabe por quê? porque paternidade não tem fim as pessoas não vão deixar de procriar não vão deixar de construir família e por mais que às vezes a gente se perceba transitando uma onda de ah geração de hoje não quer ter filhos isso é uma inverdade converse com outras pessoas converse com outras pessoas eu tenho dois exemplos que falam dentro de casa e um terceiro que em breve vai falar que é o Felipe e a Alice o Felipe fala assim pai quero ter um tanto de filho ele fala ele já falou em ter 20 filhos a Alice fala em que quer ter filho quer casar o Felipe fala que quer casar cedo por quê? referência porque estão percebendo o valor da essência da família a gente precisa rever essas questões a gente precisa rever essas questões e falando em exemplo o Felipe teve a oportunidade de construir o primeiro livro dele pastor livro de poemas que eu já dei uma olhadinha que eu te mostrei maravilhoso foi feito na escola ano passado e o primeiro poema que ele fez ele escreveu assim curtinho aqui o amor do criador ele escreveu e ele ilustrou e o Felipe fala assim Deus nos amou tanto que deu seu único filho para nos salvar se isso não é amor então não sei o que é amar Deus é extraordinário pensou em cada detalhe criou o céu e a terra para que o seu amor se espalhe seu amor é infinito se renova a cada dia e por isso que eu sempre acordo transbordando de alegria lindo então uma criança de 8 anos 9 anos que já entendeu o verdadeiro sentido a gente se entregar nos braços daquele que nos amou primeiro e eu posso deixar um recado aqui? pode ficar à vontade pastora meu nome é Tânia Tereza com Z Tânia Tereza com Z se você entrar no Google e botar Tânia Tereza você vai achar todas as minhas redes sociais todas eu tenho site eu tenho canal social no Youtube eu tenho Instagram eu tenho Tik Tok eu tenho Spotify eu sou moderna sou uma velha moderna por que que eu estou dizendo isso pra você porque talvez por tudo que você escutou aqui hoje você queira buscar libertação talvez você precise de libertação e o nosso trabalho é esse cursos seminários online presenciais eventos livros e livros e livros vai buscar informação vai buscar conhecimento mas vai buscar cura pais curados vão poder cuidar de filhos curados também talvez você que esteja ouvindo esse podcast tenha aprendido uma mentira eu não posso dar o que eu não recebi olha isso não é verdade com Jesus você pode dar tudo que não recebeu porque eu fui totalmente abandonada assista o meu no meu canal oficial do Youtube a minha história chama do lixão de Aquidauana para o mundo falta de tudo de proteção de provisão de afeto isso não impediu que eu me tornasse a melhor mãe do mundo porque eu passei por cura então não use essa mentira do diabo para ser um péssimo pai uma péssima mãe eu não recebi eu não posso dar isso não é verdade com Jesus curando o seu coração você pode dar tudo que você nunca recebeu e quebrar esse ciclo maldito de não ser paternidade perfeita como Deus quer de não criar filhos saudáveis como Deus quer de não deixar um legado bendito como Deus quer quebre esse ciclo na sua vida viu esse é o meu recado amém se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir dê um like compartilhe inscreva-se nesse canal nesse canal tem muitos tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação que vão edificar sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar lembre-se disso beijo no coração e aí e aí